No vídeo de hoje eu vou tentar ignorar minha namorada por 24 horas Rapaziada, é o seguinte O dia acabou de começar e como sempre a Natália acordou primeiro do que eu Inclusive, provavelmente, como todos os dias, ela já deve estar lá embaixo tomando café da manhã E me esperando pra tomar café da manhã com ela Porém, hoje eu quero fazer uma coisa diferente Hoje eu vou tentar simplesmente ignorar a Natália por 24 horas Olha só, gente, a Natália tá bem ali E esse desafio de ignorar ela vai começar a partir de agora Ai, que sonho que eu tô Bom dia, como bem? Quer ganhada? Ai, café da manhã Meu bem, meu bem Deixa eu ver o que eu vou tomar aqui Ai, deixa eu colocar aqui o refrigerante Meu bem, você não tá me ouvindo? Ah Você vai tomar refrigo, tá? Bom dia, Marta Bom dia, floresta Bom dia, piscina Bom dia, todo mundo, né? Quase que eu não dou bom dia pra natureza, Marta Não tem como, né? Meu bem Bom dia, gente Por que você tá andando a falar comigo? Por que você vai tomar refrigo? Esse café da manhã Esse café da manhã tá gostoso Olha só, café Na verdade, isso não é café Isso é refrigerante Entendeu? Ai, que delícia Ah, uma maçãzinha Deve ter caído Alguém deve ter deixado aqui Fui eu? Alguém deve ter deixado aqui Eu vou comer daqui a pouco Você não tá falando comigo Bom Quer um pão? Quer dividir esse pão? Dia lindo Nossa, essa massa tá muito gostosa Toda vermelha Parece que tá bem apetitosa Acho que eu vou Comê-la aqui agora Tá meio dura Eu acho que eu vou deixar ela amadurecer um pouco mais E vou comer ela depois Mas tem um monte de uma maçãzinha Enquanto E tudo bem Inclusive eu queria um pão, véi Aqui, meu amor? Não tem pão Olha só Não tem pão nenhum aqui Deixa eu colocar um pão Não sei quem colocou essa mesa de café Mas não colocou um pão aqui pra comer Não sei porquê Só queria um pão, mano Mas não colocaram Sério É muito difícil esse desafio Porque quando ela fala comigo Dá vontade de responder, mano Dá vontade de responder Mas tudo bem Eu tô firme no desafio Rapaziada A Natália agora Tá brincando com os cachorros Eu vou tentar fazer uma coisa Ela tá ali brincando com eles, ó Mal sabia o que eu vou fazer Olha só Ei, filhos Ei, meus amores Papai chegou, filhos Nossa senhora Vocês gostam Só tem o papai pra fazer carinho? Vem cá, filhos Mãe que Mãe que entendei Meu amor É, filhos Meus filhos me amam, né, filhos? Ô Nossa Vocês estão lindos demais Fica aqui com o papai Né, só o papai que tem aqui Pra brincar com vocês Ih, filhos Meu Deus, lindos demais Olha, meus filhos são lindos demais Olha isso É, filhos Tô pensando o seguinte Acho que eu vou almoçar no restaurante Mas não vai dar pra levar vocês Porque é restaurante de gente humana, no caso É, de ser humano Ah, meu bem Você topou assim, calma Vem, filhos Vem, filhos Eu vou lá com o Mike Mike, Ted, vem, filhos Isso Tchau, tá? Vou lá almoçar rapidinho E depois eu volto pra brincar mais com vocês Tô indo lá Tô indo lá pra brincar Pra, na verdade, almoçar no restaurante, né Vou lá rapidão Almoço rapidinho E depois eu volto Ah, tô pensando aqui Será que eu vou de restaurante de comida japonesa ou comida mineira? Porque eu não sei Acho que eu vou de japonesa Comida japonesa Vai ser melhor Deixa eu ir lá Ai, vou almoçar, velho E eu tô com fome Então já tá mais que na hora de almoçar Ai, deixa eu entrar aqui Beleza Deixa eu ir lá Beleza Tô preparado Ai, deixa eu ir aqui Ai, e vambora Vambora, almoçar Já tá mais do que na hora Ai, ai, vou almoçar Gente, olha ali Ela ficou, mano Ela simplesmente ficou Sério, eu não faço ideia do que ela deve estar imaginando ali agora Mas, enfim Eu tenho que cumprir esse desafio Rapaziada, é o seguinte Já cheguei aqui em casa Eu, inclusive, comprei um almoço a mais pra Natália Só que pra eu não chegar e entregar esse almoço pra ela O que faria eu quebrar totalmente o desafio Eu vou fingir que eu trouxe esse almoço pra mim mesmo E vou colocar ele em um lugar Que dê pra ela pegar facilmente, tá ligado? Se meu plano der certo Ela vai querer chamar minha atenção de alguma forma E vai acabar pegando a minha comida pra comer Só pra ver se eu vou reclamar ou falar alguma coisa Obviamente eu não vou reclamar Porque eu quero é que ela coma mesmo, né? Ai, cheguei Rapaziada, que comida gostosa Que comida gostosa Sério, vocês não tem noção Essa comida tava maravilhosa, mano Maravilhosa Ai, ai Tô um pouco cansado Talvez eu dê até uma dormidinha, entendeu? Depois de comer Ai, vou deixar aqui, né? Minha comida reserva pra comer mais tarde E eu acho, rapaziada, que sinceramente Eu vou dar uma sentadinha Ai, vou sentar porque eu tô cansado Ai, tá na hora de ficar um pouco relaxado aqui agora Ai, ai Eu tô achando que eu vou dar até uma dormidinha aqui Eu ia subir, dormir na cama Mas eu acho que eu vou dormir aqui no sofá mesmo Deixa eu arrumar aqui assim Eu vou subir Prontado Aqui Então vamos pegar esse almoço de comida aqui E nós vamos comer, tá? Vou aqui também Vou comer todo Ai, deitei Deu certo Pelo visto, ela vai almoçar A comida que eu trouxe do restaurante Consegui manter o desafio de ignorar ela Mas ao mesmo tempo Eu dei o almoço que ela queria Rapaziada, tô com muita dona na parede, mano Agora ela tá simplesmente ali na área da piscina Limpando a piscina Ela toda tarde, passa a tarde comigo A gente sempre faz coisas juntas E hoje eu tô fazendo esse desafio Eu não tô fazendo nada com ela Mas vamos lá Vamos manter o desafio E ó Se eu conseguir cumprir esse desafio Eu vou comprar um celular novo pra Natália, tá? Então A partir de agora Se eu conseguir cumprir esse desafio até o final A Natália vai ganhar um celular novo Ou seja Eu tenho certeza que se ela soubesse Ela ia torcer pra eu continuar ignorando ela Ai, ai Nossa Vou te falar que essa piscina tá chamativa, tá? Tá me dando vontade de entrar nessa piscina O problema É que não tem ninguém pra entrar comigo Olha só A água tá maravilhosa Maravilhosa Só que tipo assim Tá com algumas plantas, tá ligado? Alguém deveria limpar Eu depois eu vou pegar ali Vou dar uma limpada nessa piscina Mas pra falar a verdade Não tem ninguém pra entrar comigo Eu queria entrar pela primeira vez, tá ligado? Pela primeira vez Mas Como eu tô sozinho Os cachorros não vão entrar comigo, né? Ted, você quer entrar na piscina comigo? Ah Peraí Você quer entrar comigo? É Mike, você quer entrar comigo? Ah não Não quer Mike não quer entrar comigo É Ted, você também não, né filho? Pelo visto ninguém quer entrar na piscina comigo Deixa a piscina aí Outro dia eu encontro uma companhia Que queira Nadar comigo, né? Se divertir um pouco na piscina Rapaziada, é o seguinte Eu tô aqui agora no meu escritório Na frente do meu computador Porque a cena que eu vou fazer agora É simplesmente fingindo que eu vou Ignorar a Natália enquanto eu tô jogando Ela gosta de passar a tarde comigo Mas hoje não vai dar Eu vou fingir que eu vou passar a tarde toda jogando E ela definitivamente não gosta quando eu faço isso Porque meio que ela acha que eu tô trocando ela Pelos jogos, entendeu? Mas hoje pode Pelo desafio pode Então vamos lá Vou ficar jogando aqui Provavelmente depois de um tempo jogando Daqui a pouquinho Ela já deve aparecer Uh, boa! Cai ele, cai ele ali, olha Posso jogar com você Bora! Ah, mano, os caras não... Pegou, chocou Por que você tá fazendo isso hoje? Beleza Agora corre... Opa! Ah, eu não... E o velho Tá fazendo isso comigo hoje? Ó, já que você não quer conversar comigo Então eu vou... Vai, 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 vai! É você lá, acho que eu assisti um filme, tá? Lá em cima, eu vou... Não, ele não vai, velho Anda! Pra frente, vai! Tá bom? Isso, boa! É, agora é esperar A próxima partida Eu vou lá pra cima, mano Começou Começou a próxima partida Mano, eu vou ficar o dia inteiro jogando isso Sério Eita, rapaziada Eu hoje senti que a Nathalie Ela não tá gostando disso, mano Quer dizer, óbvio que ela não tá gostando disso Mas eu não tô conseguindo, mano Eu não tô conseguindo ficar ignorando ela desse jeito, gente Sério, me desculpe Mas eu vou ter que falar pra ela Sério, mano Não tá dando Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o prêmio pra ela de qualquer jeito Que é um celular novo Mas antes, eu vou ver se eu vou olhar agora E compro umas guloseimas pra ela Vou comprar umas coisas pra ela Pra revelar que é uma trollagem Só que revelar no grande estilo, tá ligado? Ela não vai nem acreditar quando do nada Eu tô ignorando ela o dia inteiro E de uma hora pra outra eu chego cheio de mimos pra ela de novo Vamos lá comprar isso pra ela Rapaziada, cheguei aqui no supermercado, mano E vou comprar algumas guloseimas pra Nathalie Deixa eu ver aqui Vou levar essa guloseima Posso levar uma dessa aqui também Acho que vou levar um refrigerante também Enfim, vou aparecer lá E quero fazer uma super surpresa pra ela Beleza, rapaziada Cheguei aqui em casa Mano, comprei Comprei muita coisa pra ela E eu vou revelar Que isso tudo não passou de um desafio Vamos ver qual é a reação dela Ai Ó Amor, você tá aí? Você tá bem aqui na sala? Tô, meu bem Tô conversando com você Na verdade Eu tenho que te falar uma coisa Olha o que eu comprei pra você Ó, meu amor Isso aqui tem seu chipzinho Tem um refrigerante Tem um chocolate Pode ficar É tudo seu É porque na verdade Eu vou ter que revelar Tudo isso não passou de um desafio É, eu tava fazendo um desafio De tentar te ignorar por 24 horas Sério? Sério Era só um desafio Só que eu não aguentei Você chegou pra falar comigo Você ficou à toa A tarde inteira Sem fazer nada Mas é que Eu sei Mas olha só Eu falei com todo mundo Que se Eu conseguisse Cumprir esse desafio E ficar 24 horas Sem conversar com você Eu ia te dar um iPhone novo Como assim um iPhone? Um iPhone novo? Outro? Outro iPhone O último? O último que lançou O mais novo de todos O 15 Talvez eu te perdoe então Ah Na verdade eu acho que Aposto que agora Você queria que eu continuasse Te ignorando, né? Porque como agora eu não consegui Cumprir o desafio Eu não vou conseguir te dar o iPhone Não, pode ignorar, toma Não, eu não tô ignorando mais Não, mas eu não tô ignorando mais Mas aí você perdeu Não, eu não perdi Porque eu não aguentei Eu amo tanto você Que eu não consigo ficar te ignorando Mas você vai dar do mesmo jeito? Ai, vou meu amor Eu vou te dar o iPhone Do mesmo jeito, tá? É sério? Sério Mas só Se você dividir comigo E as guloseimas que estão aqui Mas não era minha É, não Mas eu já vou te dar um iPhone de graça Você não pode dividir comigo Um chocolate? De graça não Porque você me ignorou o dia todo, tá? É, mas você é um desafio Eu posso pensar Pensa aí então E eu vou levar as guloseimas comigo Vai pensando Eu vou levar as guloseimas Guzman Eu vou levar as guloseimas